Fala, nação! Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Ict. Então já vai deixando o seu like e se você é novo, se inscreva e também ative o sino que assim irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão. Os times na Série A. Quero ver essa aí. Pra gente começar esse debate, Pascoal. Contra, rapaz, é muito agente, contra times da Série A, tá? A gente vai pegar aqui um recorte de 2024 dos times da Série A contra times da Série A. Claro que tem times aí, né? Por exemplo, o Cruzeiro fez pouquíssimos jogos, porque o Campeonato Mineiro tem ali o Galo, tem um jogo só, então venceu 100%. O Internacional no Gaúcho mais ou menos a mesma coisa, o Flamengo tem 83,3% de aproveitamento. O Internacional no Gaúcho tem dois, né? Tem Juventude. Ah, é? Agora tem o Juventude, né? Que voltou para a Série A, bem lembrado. Aí o Flamengo tem mais, né? O Flamengo enfrenta mais gente nesse recorte. Assim eu não enxergo mais nada, Pascoal. Vai você. É, Cruzeiro Internacional, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Red Bull, Fluminense e Atlético Mineiro. São os times aí nos confrontos entre os times da Série A, né? Então, na minha versão a respeito de prateleiras do futebol, uma prateleira, ela está isolada, só tem um. Quem? A primeira prateleira só tem um clube na primeira prateleira. Muito na frente? Muito na frente? Não, a prateleira de cima, aqui em cima, tem uma prateleira. Palmeiras. É um clube de regatas do Flamengo, né? É o primeiro. O Palmeiras está jogando vôlei. O Palmeiras é o bicampeão brasileiro da atualidade. É bicampeão brasileiro seguido. Ah, muito obrigado por me lembrar isso. Mas a prateleira é aquela que você tem que pegar uma escada para... Não, o elenco do Flamengo o eleva a essa condição de uma situação mais elevada. Eu não posso colocar o Flamengo... Gente, eu não posso colocar um time que tem, no mínimo, seis jogadores de seleções diferentes ou não. Eu estou falando alguma coisa que não é verdade. Agora, sete, porque o Fabrício também foi, né? É, sete jogadores, né? São três seleções diferentes. Uruguai, Chile e Brasil, é. Chile, Uruguai e Brasil. Se você levar o Pedro, que de repente... Eu acho até que o Pedro pode ir para a Copa América. São oito jogadores de nível. O Gerson, quando ele joga... O Gerson agora pegou a camisa oito, hein? Que estava com o Thiago Maia, agora é do Gerson. Quando o Gerson voltar a jogar, o Gerson vai jogar na Seleção Brasileira. Concorrência é pesada, hein? Eles já botaram o Gerson no banco. Vou logo te falando. Essa conversa fiada dele aí, no programa atrás, eles colocaram o Gerson no banco, tá? Ah, é? Não, não, eu... Não, não, não. O Gerson não estava na escalação de Flamengo. Não, no Caracara não. Não, mas colocaram o Gerson no banco. O Gerson volta no banco. Não, fizeram o Caracara aqui, Zinho. Mas vai ser difícil voltar para jogar. É que você não estava. Fizeram o Caracara aqui e disseram que o reserva da lateral direita do Fluminense é melhor do que o lateral titular de seleção do Flamengo. Mas teve isso? Teve isso. O Ruga ganhou a votação. Mas essa opinião não foi... Eu fui voto vencido na maioria dos jogadores. Eu fui voto vencido. Mas isso se chama democracia. Os outros escolheram outros nomes. Na democracia, às vezes o nome que você tem para propor não é aquele que é escolhido. Mas o clube que é o mais alto, o mais degrau, o mais elevado, não tenho dúvidas a respeito disso, é o Flamengo. Pode dizer que eu adoro o Flamengo, que eu não sei o quê. Vocês podem dizer, não tem elenco igual o do Flamengo, gente. Eu estou achando bom procurar o Pascoal lá na arquibancada no sábado. Estão à frente assim? Vou falar um negócio. Eu vou responder com a letra só para você. Olha lá, já respondeu. Não, mas peraí. Me ajuda aqui, dona. Você que tem memória melhor do que a minha. O Palmeiras tem jogador da seleção paraguaia. Tem. Um. Da... Ué. Ué, conta. Colombiana. Da seleção colombiana. De onde mais? Da seleção uruguaia. Um. E pode ter jogador da seleção brasileira. O Rafael Veiga foi chamado. O Murilo é o jogador da seleção brasileira ou não? Sim. O zagueiro. Henrique Murilo. O Internacional está contratando quem? É o atacante do Bala Mistura? Não. Gente, a primeira... Vocês podem não concordar. Vocês têm todo o direito. Vocês podem elencar a prateleira. E o Galo, Pascoal? Hulk, Paulinho, Escapa. Pouco mais abaixo. Pouco mais abaixo. Vocês podem escolher a prateleira de vocês. Na minha prateleira, o Flamengo é incontestável. Lá em cima, a primeira prateleira. Tem certeza disso? Meu senhor. Eu quero ouvir os outros comentaristas. Eu quero ouvir vocês. Essa é a minha visão a respeito de elenco. O Flamengo é primeiríssima prateleira. Primeiríssima prateleira. O Flamengo é candidato a todos os títulos dessa temporada. Todos. Pode gravar. Pode gravar. Já está gravado. Todos. Eu quero saber se o Zinho concorda. O Flamengo é candidato a todos os títulos dessa temporada. Eu quero saber se o Zinho concorda com essa distância aí. Tipo, a prateleira lá em cima, o Flamengo sozinho. E aí, Palmeiras, Internacional, Galo. Estão tão distantes assim, Zinho? Não, não estão tão distantes. Não estão. O Pascoal bota muita pressão em cima do Flamengo. Não, eu escolho um Flamengo. Eu acho que é amor. O ano passado... Puxa vida, eu não posso escolher o Flamengo. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Uns falam que é amor, porque você é muito Flamengo. O ano passado, o que eu via mais aqui... Que vergonha. Que vexame. Ah, que o Flamengo. E o que o Flamengo... É por causa dessa pressão. Nem começou o campeonato. O Flamengo tá muito acima. Eu prefiro... Eu prefiro os pés no chão. O Flamengo não tinha Tite, Zinho. O Flamengo no papel. O Flamengo no papel. É, mas o Tite, quando veio contratado, não foi unanimidade. Eu vi muita gente rejeitando, falando mal, dizendo que ele traiu o Corinthians porque não tinha que ir, porque falou uma coisa e disse outra. Ele tá desviando o foco de vocês e vocês tão caindo. Não, na verdade é o seguinte. O Flamengo no papel, no papel, tem o melhor elenco. Aê, Zinho! Eu não tinha no ano passado. É por isso que eu sou fã do Zinho. O ano passado não tinha? É isso aí. Mas não é essa diferença toda não com a escola. Muita diferença. Não acho não. Não, não, não. Peraí, dona. Peraí. É que ele não deixa a gente completar o raciocínio. O ano passado também não tinha? Tinha, por isso que foi uma baita vergonha não ser campeão. Era o melhor elenco também, Zinho. Porque o Flamengo tinha todas as condições pra ser campeão e patinou. Eu acho que o torcedor rubro-negro, o torcedor rubro-negro, não pode entrar nessa pilha. Não pode entrar. Porque o papel não quer dizer que você é o melhor e que tá muito distante dos outros. Porque tem time que já está montado há muito mais tempo e encurta essa nomenclatura que se dá no papel. O time do Inter tá montando no papel um timaço. Mas vai dar certo? Vai encaixar? Não sabemos. Não sabemos. Então eu acho que assim, tá muito equilibrado. O nome não ganha jogo, não ganha. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Todo ano se reclamando que o Palmeiras não contrata. Que o Palmeiras não reforça. Porque precisa. Só pega o moleque da base. Aí vai lá campeão. Abel campeão. Abel campeão. Então assim, você tem que respeitar isso. Pra mim, nessa prateleira lá em cima, está ainda Flamengo e Palmeiras. Um porque tem os nomes e o outro porque tem um time já montado com o mesmo treinador há muito mais tempo. Então os dois estão aqui em cima, pra mim. Aí abaixo, eu coloco o Fluminense, que é atual campeão da Libertadores. Por mais que oscilou e tá oscilando demais. Mas eu coloco o Fluminense, coloco o Inter agora que tá vindo com essas contratações e o Atlético Mineiro. Por mais que o pessoal fala do Atlético, mas o elenco do Atlético é bom. É bom. E aí você, se for pra continuar falando, eu vou botar depois São Paulo. São Paulo estaria na terceira, Tétra? Eu acho que por enquanto ainda na terceira. Vou falar, assim, quando a análise é de elenco, é muito no papel. Caminhozinho foi perfeito. Claro, porque não jogou ainda, tem que ser no papel, é. É no papel. Quando jogar, a gente vai mais jogando. Porque tem uma situação. Jogou estadual, né? Ano passado o Flamengo tinha o melhor elenco? Estadual engana, Marjorie. Os campeonatos não começaram, não? Sim. Estadual engana. Pelo que eu sei, tem decisão aí, semifinal. Estadual, estadual engana. Estadual engana. Tem muita gente que se baseia em estadual e depois não dá uma reforçada no time. O Fluminense foi campeão carioca ano passado e campeão da Libertadores. Não enganou. O Fluminense foi campeão paulista e campeão brasileiro. Não enganou. O Fluminense, na minha avaliação, ele está... Tem a primeira prateleira isolado é o Flamengo. Lá no céu. Isolado é o Flamengo. Na segunda prateleira tem o campeão brasileiro. Não é o Pascoal que está falando. Não, é só a minha avaliação. Na segunda prateleira tem o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Palmeiras e Fluminense. Só. E o Inter. E o Galo. Eu posso falar a minha prateleira? Gente, o elenco que o Internacional está montando aí? Eu posso falar a minha prateleira? Ué, você não está falando que é elenco? Você não está falando que é elenco? Eu não entendi essa do Pascoal não. Agora eu fiquei confuso. Agora eu fiquei confuso. Eu só estou dando, gente. Também fiquei. Também fiquei. Isso aqui... Ou não, ainda não jogou, é no papel. É no papel. Aí o Flamengo está lá e o Inter está lá embaixo. Aí tem aquele negócio que você fala assim, Pascoal, quando uma pessoa não entende, a culpa é da pessoa. Quando ninguém entendeu, a culpa é sua. A culpa é que ele se comunicou. Só para dizer assim, só para dizer. Na primeira prateleira... É papel ou é que joga? É Flamengo. Clube de regatas do Flamengo. Por quê? Por quê? Segunda... Pelo que está jogando, pelo elenco que montou. Mas pelo que está jogando no estadual que engana? Pelo técnico... Pelo técnico... Engana, o estadual engana. O estadual engana. Puxa vida. Está vendo? Depois fala que eu estou montando e não deixo os caras falar. Não, vou te confundir também. Você faz isso para a gente? Não, mas você sabe que é o seguinte, eu estou acostumado que os caras falam na minha orelha aqui o tempo todo. Eu passei a minha vida inteira dentro do campo com os caras me reclamando aqui onde é que eu estava, perguntando onde é que eu estava para levar a câmera, para levar o microfone. Eu quero saber se é um papel ou é que está jogando. Eu já passei... Você pode falar que eu continuo... Ele vai falar a primeira prateleira. Eu não tenho esse primeiro problema. Qual foi a melhor campanha do Campeonato Paulista esse ano? Palmeiras. Ah, tá bom. Qual é o atual campeão brasileiro? Bicampeão brasileiro? Paulo Meiras. Quem tem o treinador há mais tempo aí no comando do time de Série A? Paulo Meiras. Quem é que está na primeira prateleira? Pergunta. Então é só... Quem é que está na primeira prateleira? Flamengo. Mas qual é a medição? Hã? Qual é a régua? Pelo que está jogando no estadual que não vale nada? Acho que eu... Eu acho que eu estou com um problema. Eu acho que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Você está o Rolando Lero. Você está o Rolando. O Flamengo tem um elenco muito... Ó, tem só o que eu vou falar. Torcedor rubro-leiro, não entra na pilha dele, não. Não entra na dele, não. Não entra na diferença, não. É pressão. É pressão. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu quero ouvir o Donan, que eu não sei se ele vai estar aqui amanhã. Mas vocês, senhores da minha diretoria aqui, ó, jovens, o negócio é o seguinte, amanhã vai ter touch para definir prateleira. Mas é que ele defende... Vai ter touch. É porque esse senhor que está lá no camarote, ele tomou o tour e não deixa eu acabar de falar. Ele sempre interrompe, ele faz perguntas, eu respondo, eu convenço do que está acontecendo e aí ele vem, ele não quer o Flamengo, não sei por quê. Não, ele só não quer que você tire o Palmeiras da primeira prateleira. Eu não sei por quê. Eu botei Flamengo e Palmeiras. Mas eu... Por critérios, por coerência. Isso, você pode escolher os seus, eu não vou interferir nos seus votos. Senhores, o tempo de fala acabou, peraí, Donan, eu quero ouvir só pra te ler em uma questão. É o que o Pascoal está colocando, o Flamengo lá não é Vereste, né? É. É o melhor elenco, eu concordo. Não é o melhor elenco do Brasil, não, Pascoal, não é. É da América do Sul. É da América do Sul, é do continente. Eu concordo. Jogaria alguns campeonatos na Europa com possibilidade. Só que pra mim a diferença, ó, você tem Galo, você tem Palmeiras, você tem Inter e você tem Fluminense. Pra mim o top 5 é esse. Tá todo mundo na mesma prateleira? Flamengo um pouco acima, um pouquinho acima. Ah, muito obrigado. Um pouquinho, porque o Pascoal tá colocando, né? Você tem que botar aquela prateleira, você tem que botar aquela escada gigante. Tem que subir, tem que subir na escada. Olha o elenco do Galo, olha o elenco do Galo, olha o elenco que o Internacional tá montando, gente. É coisa séria, viu? O elenco que o Internacional tá montando. É que não tá jogando ainda com força máxima. Mas no papel, impressiona. É, também rolou o Lero aí, igualzinho, ó. Não dividiu prateleira nenhuma. O tempo acabou, a gente tem que ir embora. Não, ele botou o Flamengo e os outros juntos na outra. E o negócio é o seguinte, é isso? Duas prateleiras. Duas prateleiras, todos na outra. Amanhã vai ter touch de prateleira aqui. Você vem com a gente amanhã. Touch. Vamos definir prateleira democraticamente amanhã. Vai dar confusão ainda. Amanhã eu quero ver o que vai dar. Não sei quem é o coitado que vai tá aí nessa cadeira, que o Maurício não volta. Vai dar confusão isso aí, né? Atenção, ficamos por aqui disso e foi aqui mais um corte do nosso canal aqui, reagindo aqui. Mais aí um pouquinho aqui com a ESPN Brasil, com o programa EF60 aqui, com o Pascualzinho e companhia aí, zoando um pouquinho os torcedores palmeirenses. Na verdade, né? O Pascual aí rasgou, ele usou o Flamengo aí, falou que o Flamengo tecnicamente aí um jogador de sede muito, muito, mas muito superior aos demais aí. Comparou aí com o Palmeiras. Jazinho, né? Saiu em defesa do Palmeiras, falou que não é bem assim, né? Que o Flamengo é o melhor, tem o melhor elenco, mas não é tão essa disparidade como o Pascual falou. Mas eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam aí dessa análise de Pascual, vocês acham mesmo, na opinião de vocês, que o Flamengo hoje tem um elenco muito superior aos demais aqui no Campeonato Brasileiro e na América do Sul? Deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera.